Somage.com recomenda esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou trazer um gameplay de um jogo bem antigaço aqui para vocês, Spider-Man The Video Game. Encontrei na internet e resolvi jogar ele para ver se ia ser legal. Deixa eu colocar aqui as fichas. Deixa eu escolher o personagem principal. Vamos, Spider-Man! Parece ser um jogo bem divertido, jogar um pouco ele só porque é uma opção que não quer. É bem estilo daqueles jogos de arcade antigos que não fazem. Vamos, Spider-Man! Oh, Mordi! Vem cá! Tão difícil quanto! Engraçado que só a gente começar a gravar começa o cachorro latir, começa o carro da pamonha passar. Tudo para ajudar. Opa, apareceu o Venom aqui. Vamos dar uma surra nele. Pelo jeito já é o primeiro chefe. E aí, vamos lá. Vamos lá! Viacom a ver como a cá. ... Opa, vai! Ó, vai! É, é. Nossa, desceu o bicho. Nossa, desceu o bicho, desceu o bicho, desceu o bicho. E agora? Como é que eu pulo aqui? Não, Leque! Eu vou pro Venom de novo, de novo? Soco nele, soco nele, soco nele! Viu? Uma canoninha de avião. E agora? Vamos lá? Opa! 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 Os inimigos estão mais fortes. Fica garoto. Vantagem de ter o emulador no computador que você pode relembrar os clássicos do passado e ainda jogar os que você nunca jogou. No caso, o que eu estou fazendo aqui com esse jogo do Spider-Man? Eu não tinha visto esse daqui. O que eu estou fazendo aqui com esse jogo do Spider-Man? Eu não tinha visto esse daqui. Ah! Opa! Estão chovendo os inimigos. Bora então! Vão ser bem. Eu acho que ele é um esquivamento de energia. Eu acho que ele é um esquivamento. Eu acho que ele é uma coisa. Mas por favor. Vamos lá. Vamos lá. Tá difícil. Parada. Vamos lá. 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 Apenas falta o botão de correr. Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Ai! Tá choque? Boa, boa, boa! Boa, boa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Foi! É uma coisa ainda Você tem homem! Você tem homem! Já foi! Ah! Spider-Sense tingling! Signaling danger! Trouble up ahead! Let's go Spider-Man! Como queria assim? Ei que gordinho, esse gordinho vai já apanhar, tá louco? Vamos lá. Sweet dreams, baby. Oh, que coisa mais esquisita. 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 Go, go, go. Oh, que coisa mais esquisita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Spider-Man. Tchau. Uh, isso é difícil. Tchau. Uh, gordinho. Olha, ele persistente. Spider-Man. Vai. Ufa. Ufa. Uma vida para você. Fai de mim! Fai de mim! Phai de mim! Spidersense Tingling! Vou com um cenário diferente agora na cidade. Nossa! Que bicho feio! Parece os anões pré-históricas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, ok? Tchau. 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 Spider-Man. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Spider-Man. Tchau. Spider-Man. Tchau, tchau. 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 Tchau.